A lente do ar natural, bloqueia a ação refracionária do olho. Mandei o olho falar a verdade e ele fala. Obrigado, sabe? Não tem nada aqui. Somente o ar. Fia assim pra ficar um bom de conduzir. Nada tinha que ir. Tem muito que eu vendo. O material que você usa nas suas menções é tudo material alternativo? Não, é reciclar. Reciclar. Aí até não montou. Porque o que eu tenho é tudo coisa sem cultura. E eu faço ela aqui por dentro. Somente o ar. Não tem nada. E o que tem aqui é isso. Aqui por aqui não se vê nada. Vou mostrar nele. Que coisa linda. Aí o olho tem o coragem de falar. O olho fala. Coragem da palavra. Olhem, pessoas lembram de alguma coisa por aí? Alguma coisa que eu tenho que cuidar algum tempo. Eu também tenho a adese que o planeta é igual, semelhante, um microfone e também um alto-falante. Inclusive tem um motor de secador que a gente abstrai o som dele, entendeu? Do motor de uma moto, você tem capacidade de ouvir o som no motor da moto. Entendeu? Isso é muito interessante. Porque tem um ime e uma bobina e alto-falante. Tu é um discípulo de... A gente tem que ser conhecido. E até... Só tem isso. O ime é a bobina. Que é o cidete. Não é nem bobina e campanete. É o cidete. Pronto, tá aqui. Como você define essa invenção? Como é o nome dessa invenção? Não, não dei nome ainda. Eu espero que alguém... Mas é um simulador de um olho, mano. É um... Ah! Olha aqui a polqueta. A polqueta. É um simulador de um olho.